Olá, eu sou Pablo Vilaço, você acompanha a partir de agora mais um TVE Entrevista Especial. Hoje nós recebemos no estúdio da TVE Bahia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, seja bem-vindo à TVE, TV Pública da Bahia. Eu agradeço primeiro o senhor ter aceito o convite, o senhor iniciou uma caravana pelo Nordeste e esse inclusive é o seu último compromisso aqui no Estado e obrigado por ter aceito o convite. O senhor disse que estava fazendo essa caravana, um dos objetivos da caravana era encontrar com o povo, escutar o povo. O que o senhor extraiu dos encontros do senhor com o povo baiano? O Pablo, eu faço uma ligação com a caravana que eu fiz em 92 e 93. Naquela ocasião eu percorri praticamente 91 mil quilômetros no Brasil de trem, de ônibus, de barco. Eu fiz de barco de Pirapó, em Minas Gerais, até Juazeiro da Bahia. Eu fiz de barco de Santarém, Belém, de Manaus a Santarém e a Belém. Eu fiz de ônibus do Chuí até Dourado, no Mato Grosso do Sul. Qual era a ideia? A ideia surgiu por conta da campanha de 89. Eu descobri que os governantes não conhecem o país, os governantes não viajam o país. Quando os governantes viajam, eles viajam de uma capital para outra capital, de um palanque para outro palanque, de um aeroporto para outro aeroporto. Não tem contato com o povo, não conversa, não ouve, não sabe a mega diversidade cultural que é esse país, a mega diversidade social que é esse país. Então, eu aprendi que alguém que queira governar esse país tem que andar esse país, colocar o pé no chão, conversar com as pessoas, extrair das pessoas aquilo que pode ser um plano, sabe, de governo para um partido político, um plano de luta para o movimento social, e não você ficar apenas retratando através de pesquisa da opinião pública. Ou seja, porque a pesquisa não retrata o olho no olho, o sentimento, a paixão, a química da relação humana. Então, essa viagem é uma aprendizada outra vez. Ou seja, eu fiz aquela, depois eu viajei muito como presidente, e eu agora resolvi viajar ao Brasil para conectar as pessoas e perguntar o seguinte, olha, vocês tiveram um tempo melhor, porque eu sei que melhorou, eu sei quais foram os programas de inclusão social, e eu estou sabendo que agora as coisas voltaram a piorar, porque as políticas de inclusão estão sendo dizimadas pelo governo. Então, é um aprendizado, em cada lugar eu converso, eu ouço, eu recebo programa, recebo proposta, e eu vou levando isso para poder elaborar um programa para o PT, para a Frente do Brasil Popular, para a esquerda, para a CUT, para quem quiser trabalhar a realidade desse país. E eu me sinto confortável, porque não tem nada, não tem nada. Eu hoje fico até preocupado, Pablo, porque as pessoas fazem muita política por WhatsApp, fazem política por Twitter, fazem política por e-mail, fazem... Eu acho que a política só pode ser feita se você, sabe, tiver tocando na pessoa, olhando na pessoa, vendo os olhos das pessoas, sabe, vendo o pulsar das pessoas, porque senão você não humaniza a política. Aliás, essa relação que o senhor tem com o povo, fica muito clara nesse reencontro que o senhor teve com o garoto da foto icônica, da outra campanha, agora ele já é adulto, e é muito simbólico na primeira foto, ele estendendo a mão para tocar o senhor, e agora... Aliás, é fácil a gente entender, mas é fácil a gente entender como foi para ele esse encontro, esse reencontro. Como é que foi para o senhor esse reencontro com ele, especificamente, e o que isso diz sobre o Brasil de antes e o Brasil de agora? Eu tinha vontade de encontrar com esse menino, porque esse menino, ele foi da campanha de 2006, se não me falha a memória, e essa foto foi muito utilizada na minha campanha, e essa foto ganhou notoriedade. E eu falava sempre para a nossa prefeita, a Camacho, que depois ela virou deputada, que eu gostaria de encontrar com esse menino outra vez, para ver como é que ele estava. Porque eu tinha pedido para a prefeitura tentar ver, sabe, se vendia uma casa para esse garoto, ou seja, dar a ele o mínimo de possibilidade de ser cidadão, pô. E eu acho que eles cuidaram desse menino e eu encontrei com ele. Eu acho que eu fiquei mais emocionado do que ele, porque ele está trabalhando, porque ele é agradecido ao PT da cidade, porque ele tem noção do que aconteceu com ele. Eu até quero ver o pai dele. Eu ainda vou a Laura de Feita para ser o pai dele, porque é essas coisas que gratificam o político, sabe. E sobretudo nesse instante, Pablo, que é preciso humanizar novamente a política, é preciso fazer com que as pessoas deixem um pouco do ódio, sabe, dentro do vaso sanitário, de descarga de manhã no ódio que está estabelecido nesse país, para a gente voltar a ser feliz. Não é porque o Bahia tem uma divergência com o Vitória no esporte, não é porque o Atlético e o Cruzeiro são inimigos dentro do campo, adversários, que quando termina o jogo a torcida vai se matar, sabe. Então eu acho que nós temos que trabalhar nesse momento para o país voltar a ter paz, para as pessoas serem o que quiserem ser, ter a opção partidária que quiserem, a opção religiosa que quiserem, mas serem civilizados, se respeitarem, se tratarem e todos saberem que o Brasil precisa de todos. O Brasil não é um país de uma única cor. Então, essa caravana também contribui com isso, né, para a gente tentar conversar com as pessoas e tentar humanizar a política. Tem muita gente querendo que o povo não goste de política, querendo que o povo odeia a política. Tem muita gente que diz que toda política é ladrão, que toda política não presta. E eu tento mostrar para o povo o seguinte, o Congresso Nacional de hoje é a cara do povo brasileiro no dia da eleição. No dia da eleição, se você tirasse uma fotografia do povo, você vai perceber que é a cara do Congresso Nacional. O povo estava com raiva, o povo estava com ódio, o povo estava nervoso. Então, não adianta a gente achar que o político não presta. É perguntar para você mesmo em quem que você votou. E aí você vai perceber que tipo de político você é, não político. Porque na hora que você vota, você vira um político. Então, eu dizia na campanha passada, a urna não é um lugar de depositar ódio. A urna é um lugar de depositar esperança, sonhos, de pensar no futuro. É assim que a gente constrói esse país. Aliás, eu quero conversar com o senhor também sobre essa questão do ódio. Eu acho que é extremamente importante, relevante, algo que me incomoda tremendamente. Qualquer um que tem uma vivência na internet, nas mídias digitais, percebe isso claramente. Mas antes, a TVE foi às ruas aqui de Salvador para ver o que o povo queria perguntar para o senhor. A gente selecionou três perguntas. A primeira vem do ambulante Sebastião Santos. Eu trabalho de ambulante há pouco tempo, porque eu estou sem trabalho, sem emprego. Eu quero ver o que Lula vai fazer por nós, que somos ambulantes, trabalhadores, que às vezes a gente está na rua, mas é perseguido de todo jeito. Então, eu quero ver o movimento que ele vai fazer por a gente. Que trabalha, levar o dinheiro para casa, o pão, e o pão, o dinheiro da água, da luz, que todo dia a gente só vê aumento. Ô Sebastião, você está com umas frutas bonitas aí no seu carrinho. Se eu tivesse passado, ia comprar logo uma penca dessa banana, um pacote desse de mexerica. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Sebastião. O emprego, para mim, é a coisa que dá maior cidadania a um ser humano. Não tem nada que orgulhe um ser humano, seja uma mulher, do que ele trabalhar e no final do mês ele levar para casa o pão de cada dia às custas do seu suor. Isso dá dignidade às pessoas, isso dá a possibilidade da pessoa pensar em outras coisas. Porque quando a pessoa não trabalha, não tem emprego, levanta de manhã. Eu digo isso, Pablo, porque eu fiquei uma vez um ano e cinco meses desempregado. E quando você levanta, que anda, 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 e só está escrito, não precisa, não precisa, não precisa, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, você volta para casa como se fosse um lixo. Você olha para a mulher e para os filhos e você fala, pô, eu não sou ninguém. Então, Sebastião, só tem um jeito de fazer, é fazer a economia brasileira voltar a crescer. Você se lembra que, nos 12 anos que o PT governou o país, a gente conseguiu criar 22 milhões de empregos formais com carteira assinada, a gente conseguiu formalizar 6 milhões de micas e pequenos empresários, formalizar o cara que tem uma carroça como a tua, formalizar um vendedor de cachorro quente. Porque sabe o que acontece? Você não pode transformar um cidadão que quer viver honestamente, que compra um carrinho, compra uma fruta, coloca para vender, e vem a prefeitura querer dizer se você é legal ou não. Ou seja, é muito melhor você ter um cidadão com uma carrocinha, mesmo que não tenha uma autorização, vendendo alguma coisa para ganhar o dinheirinho, do que ele está com um revólver na mão, assaltando alguém ou matando alguém. Então, eu acho, companheiro Tião, que somente o crescimento econômico, somente a volta do crescimento econômico, a volta do investimento, é que vai permitir que você tenha a tranquilidade e arrumar emprego. Eu, Pablo, junto com o meu companheiro Jacques Wagen, que era governador aqui, nós tivemos o prazer de viver um período de ouro desse país, em que a autoestima do povo estava muito alta. Esse país, em qualquer pesquisa feita pela ONU, era o país mais otimista do mundo, e era o país que tinha mais esperança no futuro do mundo. Isso foi jogado fora. E um povo sem esperança, um povo sem acreditar no futuro, o que você pode esperar? Mal humor. O vizinho está sempre culpado de alguma coisa. Então, eu penso que o problema do emprego é crucial para a gente voltar a ter o país mais otimista, o país melhor. Nós, além de gerarmos emprego, a gente, durante 12 anos, aumentou o salário acima da inflação, aumentamos o salário mínimo em 74%. Uma demonstração de que o pobre não é o problema, o pobre é a solução, quando você inclui o pobre a participar desse famoso mercado. O mercado não é para os banqueiros, o mercado não é para os investidores, o mercado é para quem trabalha, é para quem precisa. Quando um companheiro como o Tião vende meia dúzia de mexerica, meia dúzia de bananhas, o que acontece? Ele vai no supermercado comprar comida para levar para casa dele, ele está girando a economia. Quando um empresário pega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e coloca em aplicação no banco, ele não está gerando nenhum favor, nenhum emprego. Ele está virando simplesmente, sabe, uma pessoa que vai viver de especulação. Pois é, essa é uma questão interessante, porque o senhor já disse várias vezes, e é verdade, que no governo do senhor, os ricos nunca ganharam tanto, mas os pobres também ganharam. num país desigual como o nosso, é justo que a gente tenha, por exemplo, um sistema bancário, que, por exemplo, no governo do senhor, eles lucravam 10, 15 bilhões por ano, cada um, numa linha que não produz nada de fato, é especulação. Enquanto do outro lado, a gente tem o pessoal trabalhando, lutando para sobreviver, mas, enfim, com grande dificuldade. Como é que a gente, primeiro, como é que a gente poderia reequilibrar, não é tirar, mas reequilibrar esses ganhos? Por exemplo, o que o senhor acha da taxação dos impostos sobre grandes fortunas? Como é que a gente pode reequilibrar isso? Porque a gente tem uma verdadeira disputa de classes hoje. Isso ficou bem claro nos últimos anos. E isso tem ser, essa é uma discussão que está inserida nisso. O Pablo, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, quando você ganha uma eleição, você, necessariamente, você não ganhou o governo. Chegou uma eleição, e você tem que ter ciência da correlação de forças estabelecida dentro do Congresso Nacional, para saber se você pode fazer as mudanças que você precisa ou não. E veja, eu fui eleito em 2002, nós só elegemos 91 deputados. Para fazer qualquer lei que pudesse mudar o país, você precisava, no mínimo, ter 247 votos. Então, quando você ganha uma eleição, o Wagner aqui ganhou as eleições numa aliança, quando você consegue construir maioria dentro do Congresso, você pode avançar nas mudanças. Inclusive, na política, sabe, de mexer com o mercado, de mexer com o sistema financeiro, de redução da taxa de juros, de barateamento da taxa de juros para o pequeno tomador de dinheiro. O que é que nós fizemos? Nós conseguimos criar algumas coisas no Brasil que era quase com um mecanismo paralelo de funcionamento da economia. Toda vez que o Meirelles aumentava a taxa Selic em 0,5%, a gente reduzia até a JLP em 0,5%. Ora, por quê? Porque a gente queria compensar o dinheiro de investimento do país mais barato, já que o valor do dinheiro que o mercado toma é o valor da taxa Selic. Nós, então, criamos o crédito consignado. Até então, não existia uma modelagem dessa. O que era o crédito consignado? Era você emprestar dinheiro às pessoas mais pobres e ele dava como garantia a sua folha de pagamento, o seu salário. Então, você não podia descontar dele mais que 30% ao mês. Você não podia descontar dele. E também fizemos isso para os funcionários públicos e para os aposentados. Ora, nós começamos a colocar muita gente pobre dentro do orçamento da União, dentro do sistema financeiro. chegamos a bancarizar 70 milhões de pessoas. Bancarizar é fazer com que gente abrisse conta em banco. Para quem já tem conta, não é nada. Mas para quem nunca teve, eu vi algumas mulheres catadoras de papel lá em Brasília chorarem porque pegaram um contra-cheque. Sabe? Porque foram no banco e conseguiram abrir uma conta bancária. Uma outra coisa importante, é que nós conseguimos fazer com que o crédito no Brasil desse um avanço extraordinário. Quando eu cheguei na presidência, em março de 2003, todo o dinheiro disponibilizado para crédito no Brasil, entre bancos públicos e privados, era de 380 bilhões. Quando eu saí em 2010, era 2 trilhões e 700 bilhões de reais. foi um crescimento extraordinário que aconteceu no país. E isso gerou emprego. O Brasil, se você pegar as estatísticas, você vai perceber que entre 2002 e 2014, o Brasil foi o único país do mundo em que, proporcionalmente, os pobres tiveram mais ganho do que os ricos. Ou seja, os 10% mais pobres cresceram percentualmente mais do que os 10% mais ricos. O único país do mundo. Porque na Europa, os ricos ficaram mais ricos. Nos Estados Unidos, os ricos ficaram muito mais ricos. E o Brasil foi o único que conseguiu esse intento. E essa política de você ir alavancando e fazendo com que as pessoas subissem um degrau, ela necessariamente não poderia levar em conta que os empresários teriam que perder. Eles deixaram de ganhar um pouco. Mas isso você só faz as mudanças quando você tem força para fazer as mudanças. quando as pessoas me perguntavam mas os banqueiros estão ganhando dinheiro? Estão. E eu prefiro que eles ganhem. Porque se eles perderem, o governo vai ter que ajudar como ajudou no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí você tem que dar uma fortuna. Como ajudaram os bancos na crise de 2007 e 2008? Ou seja, você sabe quanto investiram para evitar que os bancos quebrassem na crise de 2008? 14 trilhões de dólares. Se 14 trilhões de dólares tivesse sido utilizado para investimento nos países em desenvolvimento, a gente teria, quem sabe, dado um salto de qualidade no crescimento econômico. Aqui no Brasil foi criado o PROE para salvar o sistema financeiro. Então, eu dizia, eu prefiro ele crescendo porque se ele quebrar, nós vamos ter que colocar muito dinheiro para não deixar quebrar o sistema financeiro. Mas, obviamente, Pablo, que nós temos que ter em conta que o país não pode ficar dependendo de um modelo econômico em que as pessoas ganham sem produzir um óculos, sem produzir um copo, sem produzir um parafuso. É o Pablo vendendo papel para o Lula, que vende papel para o fulano, que vende papel para a ciclana, que vai vender de papel. Ou seja, é um monte de rolo financeiro que é feito, uma troca de papel e tem que gerar um emprego. É isso que tem que acabar no Brasil. E é por isso que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento. O Estado não pode, sabe, ficar, ah, não, eu vou fazer PPP, eu vou vender. Agora querem vender o resto que a gente tem, querem vender a Petrobras, querem vender a BR para pagar a dívida do rombo que eles fizeram. Eu, sinceramente, não acredito que seja assim. Quando eu ganhei as eleições de 2003, Pablo, eu me juntava com 30 economistas a cada mês. Gente boa, da maior qualidade. Como diria um gaúcho, sabe, gente da melhor cepa. Eu, e ele dizia, oh, Lula, você vai ganhar o Brasil, o Brasil não vai dar certo, o Brasil está quebrado, você não vai conseguir fazer nada. Eu falava, porra, vocês são meus amigos, vocês estão me assessorando, e agora que eu estou perto de ganhar, você disse que eu não vou conseguir governar, então é melhor desistir. Não. Eu digo para todo mundo, sabe qual foi o milagre nosso no governo? Primeiro foi fazer o óbvio. Não inventamos nada. Fizemos tudo aquilo que todo mundo sabia que tinha que fazer. Segundo, incluímos o pobre na economia. Incluímos o pobre na economia com programas habitacionais, com programas de puxadinho, com programas de compra de alimento, com aumento de financiamento da agricultura familiar, com crédito consignado, com geração de emprego, com aumento do salário mínimo. A hora que essas coisas começam a acontecer, todo mundo começa a sorrir. Sorri o empresário. Você vê, nós saímos de 1 milhão e 700 mil carros que a gente vendia por ano para quase 4 milhões de carros vendidos por ano. Então era todo mundo trocando. Você não via mais carro velho na rua. Mesmo aqui em Salvador, em Belo Horizonte, você não via. Só carro novo. Tem gente que fala o seguinte, mas esse Lula fez uma política econômica baseada no consumo, tem que fazer uma política econômica baseada no crescimento industrial. E aí eu fico a me perguntar e quero uma resposta, quem é que vai fazer política industrial se eu não tiver consumo? A pergunta é, primeiro você faz a indústria para depois criar o consumidor ou você cria o consumidor para poder incentivar a indústria? Quem nasce primeiro? Ouvo a galinha. O dado concreto é que quando a gente criou a possibilidade dos pobres virarem pequenos consumidores, tudo começou a funcionar nesse país? Os pobres começaram a entrar no shopping Guatebi, os pobres começaram a entrar no shopping Birapuera, em São Paulo, aqui em Salvador, no shopping que só entrava a madame, os mais pobres começaram a entrar e começaram a comprar coisas, começaram a comprar... Isso que torna um país feliz, alegre. Sem dúvida. E eu tenho orgulho disso. Vamos ouvir mais uma pergunta, presidente? Agora vem do técnico de enfermagem Raimundo Azevedo. Ô Lula, eu sou Raimundo Azevedo. Eu gostaria de perguntar ao senhor, como ex-presidente, sendo candidato, em 2018, o senhor faria a mesma coisa que fez no governo anterior? Aliás, até complementando, o senhor faz algum tipo de meia-culpa em relação aos dois governos do senhor? Ou faria alguma coisa diferente? Diferente tem que acontecer, porque já fazem quanto? 2010, que eu saí, para 2018, já vai fazer oito anos. Muita coisa mudou. Mas veja, do jeito que o Brasil está hoje, nós temos que fazer um esforço extraordinário para desmontar toda a desgraceira que foi feita agora pelo golpismo. Toda a desgraceira. Veja, primeiro eles criaram uma lei, fizeram uma emenda constitucional que limitaram o gasto. Ou seja, então, quem ganhar as eleições estará limitado. Não pode pensar em fazer uma política de crescimento, de investimento na saúde e na educação. Então, nós vamos ter que desmontar tudo o que eles fizeram, ou aquilo que for possível desmontar, para a gente retomar o crescimento econômico. Eu faria praticamente a mesma coisa, sabe, no sentido do desenvolvimento, de fazer com que a economia voltasse a crescer, voltasse a gerar emprego, voltasse a gerar renda, sabe, fazia muito investimento na educação. Quando a gente descobriu o pré-sal, que a gente criou a lei da partida, que a gente aprovou que 75% do dinheiro do ROIT do Brasil fosse destinado à educação, é porque a gente queria acabar com o atraso do século XX, ou com a perversidade de uma parte da elite brasileira que governou esse país durante 500 anos e nunca se importou com o pobre chegar à educação. Nunca. Se você pegar a história do Brasil, o Pablo é vergonhosa. Esse país, diferentemente de Santo Domingo, que foi descoberto em 1492 e em 1507 já tinha um primeiro embrião de universidade, diferentemente do Peru, que em 1550 já tinha a sua primeira universidade, Diferentemente da Argentina, que em 1918 já tinha a sua primeira reforma universitária, esse país só foi fazer a primeira universidade em 1920 ou 1922 porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e era preciso receber um título do doutor Horórez Cava. Então a minha pergunta é o seguinte, porque as poucas faculdades que tinha de medicina de direito era para contemplar a elite brasileira, não era para contemplar o povo, porque negro não tinha direito à universidade, pobre não tinha direito à universidade. Então, eu tenho na minha cabeça por que eu não fui na universidade, eu tenho noção por que eu não pude estudar. Então nós começamos a trabalhar para fazer com que as pessoas mais humildes tivessem acesso à universidade. Eu fui agora na Unilab, lá em Cruz das Almas, a receber um título, aí um vereador daqui entrou com o processo, uma babaquice toda, mas aí, no mesmo dia, eu vou num festival da juventude, Pablo, e uma negra, filha de quilombola, estava se formando em doutora. Porra, aquilo foi o título que eu precisava, eu não precisava do título, doutora Oricada, eu precisava, era daquilo, de ver uma negra nascida num quilombo virar doutora. Sabe, de ver o... As pessoas gritavam para mim, ô Lula, minha mãe é enfermeira e eu sou não sei das contas, minha mãe é faxineira e eu sou não sei das contas, meu pai é coveiro e eu sou não sei das contas. Porra, é isso que dá orgulho. É isso que permite você compreender que não há diferença na sabedoria entre o pobre e o rico. Não há sabedoria. Na hora que você coloca os dois no mesmo banco da escola, com o mesmo professor, e esse pobre estiver comendo as calorias necessárias para o dia, aí nós vamos ver quem é mais inteligente. O ProUni mostrou que em 15 matérias avaliadas, todos os alunos do ProUni eram melhor do que os outros, porque estudavam mais e não queriam largar a oportunidade. Então nós conseguimos fazer coisas que eu acho que... Aí eu repetiria. O senhor falou agora da homenagem ao ICB, o senhor recebeu lá também o Machado de Xangô. Recebi. Um companheiro professor, ele fez o Machado de Xangô para me encarregar comigo, levar para casa, que aquilo vai, sabe, me dar muita sorte. E eu vou guardar aquilo com carinho, sabe? Até também porque serve de exemplo para que a gente acabe com preconceito contra as religiões, sabe, que não são as tradicionais do Ocidente. Você pega... A pessoa tem que aprender a respeitar a religião africana. E é isso que eu achei tão simbólico nesse presente. Eu respeito profundamente. Uma vez eu fui num debate lá no Rio de Janeiro com um grupo de pastores. E aí um pastor começou a falar de um centro de terreiro que tinha no Rio de Janeiro, que era preciso acabar com o centro de terreiro, que era preciso acabar. Eu falei, companheiro, você está que nem Herodes. Sabe? O Herodes queria destruir, matar todas as crianças porque Cristo tinha acabado de nascer. E o coitadinho foi obrigado a montar num jegue e sumir durante 30 anos para ninguém matá-lo. Quando votou, sabe, crucificaram o coitado. Ou seja, então, você está igualzinho. Você quer crucificar, jogar a culpa do mundo em cima de um terreiro de umbanda, em cima de uma religião africana? Para com isso, rapaz. Se você quer que a sua seja respeitada, respeita dos outros. Então, eu fui muito simbólico. Eu tive um encontro com a mãe de santo lá em Clube das Almas, elas me deram um escolar e falaram tanta coisa bonita que... Ah, por que não acreditar? Por que não acreditar? Eu prefiro acreditar, carregar aquilo comigo, carrego na minha bolsa, sabe, como carrego um crucifixo que alguém me dá, como carrego a Nossa Senhora Aparecida, sabe? Eu sou um homem sem preconceito e sou um homem que aprendi a compreender que o gostoso da nossa passagem pela Terra é a gente conviver com os diferentes. Mais uma pergunta dessa vez da estudante Inara. Oi, Lula, eu sou a Inara, sou jovem, mulher negra, estudante e eu vejo tanto em casa, na rua, no próprio colégio, várias mulheres sendo agredidas e a gente percebe que é gritante o número do feminicídio aqui no Brasil e essa é a minha pergunta. Qual a medida que você quer para poder combater esse feminicídio que está sendo avassalador aqui no nosso país? Bom, além do feminicídio, você tem a cultura do estupro que está crescendo nesse país de forma absurda, ou seja, e a violência com a mulher, seja no mundo do trabalho, seja dentro da sua própria casa. Eu, veja, quando eu sancionei a lei Maria da Penha em 2010, eu fiz a campanha tentando mostrar para as pessoas que nenhum homem tem que levantar uma mão para agredir uma mulher, qualquer que seja a circunstância. Eu até contava um caso, a minha mãe, que a gente poderia dizer que quem não estuda é ignorante, a minha mãe nasceu e morreu analfabeta, mas a minha mãe dizia assim, meu filho, se um dia você casar e você levantar a mão para bater na sua mulher, é melhor você sair de casa e ir embora, porque a mulher não nasceu para apanhar no marido. Então, isso norteou um pouco a minha vida, então a lei Maria da Penha eu achei que ia diminuir, mas não diminui, porque é uma questão cultural, a ignorância, a falta de informação, a falta de aprendizado a partir da escola, a meninada poderia começar a ter aula para aprender, a perceber a convivência entre os contrários, a respeitar a atividade de cada um, mas não acontece, lamentavelmente não acontece, eu acho que não é a polícia que resolve isso, é a educação que resolve. A polícia pode resolver os casos mais gritantes, mais exorbitantes, mas o que vai resolver na verdade é uma boa formação cultural dentro de casa, dentro da escola, lamentavelmente a escola no Brasil, por N razões e sobretudo porque tem uma pressão religiosa muito grande, a escola não ensina coisas que deveria ensinar para as crianças, ou seja, uma criança de 10 anos, 11 anos, se não aprender na escola, ela aprende na televisão, ela aprende na internet, ela aprende com o vizinho, ela aprende no meio da molecada, então é melhor ensinar corretamente regras de comportamento para a sociedade. E a gente vive hoje, o senhor falou mais cedo e eu queria voltar a isso, num clima de intolerância e de ódio cada vez maior. É claro que, em certo sentido, isso é uma tendência que tem acontecido não só no Brasil. A gente vê agora os últimos eventos dos Estados Unidos com o ressurgimento inacreditável do neonazismo, em público os caras expondo um preconceito violento e absurdo, mas no Brasil a gente tem muito isso e de certa maneira ser representado muito até pela figura, por exemplo, do Jair Bolsonaro, o senhor fala sobre cultura de estupro e ele representa com falas misóginas, homofóbicas, xenofóbicas, a gente teve um imigrante que foi atacado na rua, quer dizer, essa ideia do Brasil como um país da cordialidade se esvaindo cada vez mais rapidamente. Falando do Bolsonaro, por exemplo, particularmente, o que o senhor acha que ocasiona, que motiva, que representa o crescimento do Bolsonaro e essa coisa assustadora dele acabar conseguindo ressoar junto a um público tão jovem que normalmente deveria ser um público mais aberto, mais tolerante. Eu acho que tem muito a ver com a negação da política, ou seja, toda vez que você começa a trabalhar contra a política, o que vem depois da política é pior do que o que tinha antes, ou seja, há um trabalho intenso no Brasil, não que os políticos sejam totalmente sérios, tem muita gente séria, tem gente de esquerda séria, tem gente de direita séria, e você tem os picaretes em qualquer lugar, você tem na igreja, no sindicato, no Congresso Nacional, nos partidos políticos, assim é a sociedade. Mas quando você começa de forma sistemática a negar a política, nada presta, tudo está errado, sabe, aí o resultado é isso, o resultado é alguém que se diz um político diferente, alguém que não se diz político querer ocupar esse espaço. É por isso que eu digo todo o debate que eu faço com a juventude, todo o debate, ou seja, a desgraça de quem não faz política e de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Então eu estou fazendo um apelo para a juventude e fazer política. Por isso é que eu disse agora há pouco, Pablo, não adianta você dizer que o Congresso não presta. O Congresso é a cara da sociedade brasileira no dia da eleição. Você estava pensando exatamente daquele jeito. Você não votou pensando no futuro do Brasil, votou pensando no ódio, você votou pensando em vingança. Você, sabe, não é possível. Não é possível. Então, eu não vou citar o nome da pessoa que você falou porque eu aprendi que em política a gente não cita o nome, sabe, dos adversários. mas essa figura no fundo, no fundo, ele é resultado do analfabetismo político no Brasil. Você passa a compreender que fora da política você vai encontrar um cara que é diferente e que pode resolver. Ou um político, sabe, grotesco como essa figura, agressivo, que ofende as mulheres, que ofende negros. agora mesmo ele foi num quilombo lá em Goiás e falou o seguinte, tá, esses quilombolas são vagabundos, o cara tá gordo, tá com mais de 90 quilos, não trabalha. Sabe, é um cidadão que não tem o mínimo de informação, de respeito com as pessoas. O Brasil tem que negar isso e o Brasil precisa compreender o seguinte, no dia que você chegar à conclusão, Pablo, que não tem ninguém que mereça a tua confiança, pelo amor de Deus, entra você na política. Entra pra poder tentar consertar, quem sabe, você ajuda a consertar. O que não dá é pra negar a política. Essa negação da política, essa demonização, inclusive, da classe política como um todo e da esquerda em particular, ela é muito, muito, quase que totalmente fruto de um papel da grande mídia. O senhor sempre cita a Rede Globo e o papel que a Rede Globo faz nessa demonização. E a gente tem uma mídia no Brasil que ela é a maior parte dos veículos de internet, de mídia impressa, televisão, rádio, está na mão de quatro, cinco famílias que detêm uma fortuna incalculável. Os marinhos mesmo são as famílias mais ricas do país. Como é que a gente pode, primeiro, qual é o perigo de a gente ter um veículo de comunicação tão grande quanto a Globo nas mãos de uma família e como é que a gente pode reequilibrar, como é que a gente pode evitar que esses grupos conduzam a política do país? Através de uma regulamentação da... Como é que a gente faz? Então, eu já fiz autocrítica, a minha culpa com relação a não ter mandado um projeto de regulação dos meios de comunicação que o que está em vigor é de 1962, quando a gente não tinha nada do que tem hoje. Fizemos um encontro nacional, uma conferência nacional de comunicação que só não participou a Globo e a Record, me parece. O restante, todo mundo participou, muitas, eram quase 3 mil pessoas que participaram, nós fizemos um projeto de regulação, ficamos de esperar que a companheira Dilma mandasse para o Congresso Nacional, certamente ela foi orientada para não mandar, porque sempre aparece alguém para dizer o seguinte, olha, é preciso conversar, é preciso conversar, vai tomar um café com o João Roberto Marinho, vai tomar um café com o Roberto Tivita, vai almoçar com não sei quem, vai jantar com não sei quem, que melhora. Nunca melhorou, nunca. Eu tive muitos ministros que acreditavam nisso, Márcio Tomas Bastos, meu grande amigo, falava de Lula, precisa conversar, então vai conversar, Márcio, ia conversar, daqui a pouco deram uma capa contra o Márcio ligado a um doleiro, sabe, a Dilma acreditava nisso, vai conversar, mas daqui a pouco tá, o Paloza era o que mais acreditava. Na primeira denúncia contra o Paloza, eles destruíram o Paloza, ou seja, por que que eu acho que tem que ser regulado? Porque nós precisamos diversificar, sabe, as pessoas que têm acesso a comunicação, não pode ser do jeito que é hoje. Eu não tenho nada contra a Globo pessoalmente, sabe, com a programação da Globo, não tenho nada. O que eu acho é que não dá para a Globo querer influenciar nas decisões políticas do país. Se a Globo quer ter opinião política, ela tem um editorial no seu jornal, na televisão, e diga qual é a posição deles. Agora, na informação, eles têm que ser honestos. Se eles vier aqui e você estiver com esse blusão de couro, eles têm que dizer o Pablo estava com o blusão de couro. Não dá para eles inventar outra coisa. Então, a única coisa que eu reivindico é a verdade com a informação. O pensamento político deles, eles podem dizer a vontade, podem falar editorial, o que não dá para mentir no dia a dia da informação. Eu, você veja, por exemplo, eu tenho mais de 20 horas de jornal nacional contra mim em um ano. 20 horas. São 14 jogos Real Madrid-Barcelona, sabe, destruindo Lula. Todo santo dia. Mentira e mais mentira. Transforma mentira em verdade. Eu nunca, como eu não assisto, eu não fico nervoso, que foi o jeito de eu me prevenir. Sabe, não assistir. Qual seria o papel da TV pública nisso? Porque a TV pública, que é extremamente valorizada em uma penca de países ao redor do mundo, no Brasil, constantemente existe uma crítica, que é uma crítica infundada, boba, superficial. Mas é uma crítica da imprensa privada. Sim. Mas como é que a gente pode valorizar? Deixa eu te dizer uma coisa que eu também tenho culpa. Veja, quando nós aprovamos a TV Brasil, nós aprovamos, foi, tem uma jornalista que você deve conhecer, mineira, Tereza Cruvinel, ela teve um papel extraordinário para que a gente conseguisse aprovar no Senado. colocamos um gasto, um investimento de praticamente 350 milhões de reais, que na época era mais ou menos o tamanho da Bandeirantes. E a gente imaginava uma televisão de cobertura nacional, a gente até pensou em que ela tivesse uma cobertura na totalidade da América Latina, da América do Sul, pelo menos. E a gente imaginava uma televisão com audiência de 4 a 5%, sabe, que era uma audiência boa para uma TV pública de qualidade, como tem a TV francesa, como tem a Rai Italiana, como tem a TV espanhola, ou seja, nós queríamos a BBC, nós queríamos uma coisa assim. O dado concreto é que nós não avançamos o que nós deveríamos avançar. Não avançamos. Essa é uma dívida que eu tenho com a minha consciência. Eu não queria uma televisão para falar bem do governo, eu queria uma televisão para falar bem das coisas que acontecem nesse país positivamente. Eu, por exemplo, fico olhando a Globo, eu vejo a propaganda da Globo com Criança Esperança, que é um programa bonito, que é um programa que trabalha junto com a Unicef. Porra! Mas a Globo, ela consegue destruir o Bolsa Família, ela consegue destruir qualquer política, sabe, de inclusão social que o Wagner fez aqui na Bahia. Ela consegue negar qualquer política de inclusão que nós fizemos. Quando ela fala de educação, ela fala do programa dela. Ela não fala do que o governo fez. Ela nunca disse que eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Ela nunca disse que na Bahia tinha uma universidade, agora tem seis. Que a Bahia tinha uma escola técnica, agora tem 35. Nunca fala. Nunca fala que nós temos de 3 milhões de habitantes, de estudantes, para quase 8 milhões. então ela vê do Criança Esperança como se fosse a solução mais extraordinária para os problemas sociais que envolvem as famílias pobres e as crianças. Quando na verdade é um programa, se ela me desse o espaço que ela tem para pedir a arrecadação do Criança Esperança para fazer política social, a gente arrecadaria 50 vezes mais porque a gente tem mais credibilidade. Então, o que me incomoda é isso. Eles trabalham sempre para negação das coisas. Eu de vez em quando vejo um programa da Globo falando da agricultura. Nunca citou o governo. Mesmo sabendo que o programa foi feito pelo governo. Ou pelo governo da Bahia, ou pelo Wagner, ou pelo Rio, ou pelo Lula, ou pela Dilma. Nunca citou. Nunca. Quando é ruim, é o governo. Quando é bom, é do divino Espírito Santo. Quando a gente fala sobre, o senhor mencionou há pouco o Bolsa Família, a gente tem hoje um governo que eu considero golpista e um dos motivos que eu acho que é inegável que seja um governo golpista é o fato que nós temos hoje um programa de governo que é, por exemplo, de acabar com as políticas públicas, de investimento em política pública, que vai de encontro ao programa que foi eleito na última eleição. Quer dizer, acho que é um negócio incongruente. Um programa que é eleito e dois anos depois é o oposto que está no poder com o partido que perdeu nas eleições sendo aliado. mas é a realidade, infelizmente, que nós temos hoje. Como é que a gente pode reverter isso e dentro dessa luta para reverter isso, como é que a esquerda pode se unir dessa coisa até meio utópica porque a esquerda está fragmentada, é até uma coisa que faz parte da própria forma da esquerda agir, mas como é que a gente pode criar uma frente real da esquerda sem essa fragmentação, essas brigas internas e entender que há momentos em que existe um combate que é mais importante e que une todos os espectros da esquerda? Olha, primeiro, a direita também está dividida no Brasil. Só para você ter ideia, de 32 partidos a direita tem 28. Significa que eles estão divididos. O que que facilita a unificação deles? São os propósitos. O que que dificulta a esquerda? É a elaboração de um programa unitário. Nós agora estamos numa fase de discutir programas unitários, ou seja, eu sei que a Frente Brasil Popular está fazendo programa, o PT está em campo desafiando os estados a partir de um modelo de desenvolvimento regional fazer um programa de desenvolvimento nacional, eu sei que a Frente Povo Sem Medo do Guilherme Bolo está fazendo um programa, está convidando gente para participar, o PSOL está trabalhando a questão do programa, eu espero que em algum momento haja uma unificação, eu espero que em algum momento haja uma unificação, espero que a gente consiga ter uma candidatura que unifique todo mundo e um programa. As pessoas costumam falar o seguinte, bom, o que interessa é o programa e não o candidato. Não é verdade. Um mau programa na mão de um bom candidato não dá em nada e um bom programa e um bom programa na mão de um mau candidato não dá em nada. Porque tem uma diferença, Pablo, na política que é preciso ser compreendida. Uma coisa é o que você fala, uma coisa é o que você grita, uma coisa é o que você, sabe, diz todo dia no palanque. A outra coisa é a política real. Quando você ganha, quando você é oposição, você todo dia fala eu acho que tem que fazer aquilo, eu penso que tem que fazer aquilo, eu acredito que tem que fazer aquilo. quando você ganha, você não acha, não pensa e não acredita, você faz ou não faz. E o mandato é só de quatro anos e você não consegue parar o relógio. O tempo vai passando e você tem que ir fazendo e você tem que ir fazendo. E o povo é muito generoso, porque o povo no primeiro ano ele dá total credibilidade a você. No segundo ano ele começa a cobrar, se você não fizer já começa a ter uma vainha para você no lugar, no terceiro ano você tem que fazer porque senão você não ganha no quarto. Então, você tem um tempo real da política. Você tem o tempo real. Você pode pegar um modelo bem sucedido da política aqui, na Bahia, na Bahia com Jacques Wagner. Primeiro, sabe, eu não acreditava que ele fosse ganhar as eleições no primeiro mandato dele, eu queria que ele ficasse meu ministro. Falar, Wagner, fica de ministro. É difícil ganhar do carlismo lá, pois o galego vem, ganha no primeiro turno, depois é reeleito no primeiro turno e depois ainda reelege o ruído no primeiro turno. Pô, vai, 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 sabe, ser sabido assim em outro lugar. Então, e aqui teve políticas públicas extraordinárias. Sabe, você vê o que está acontecendo de obra na Bahia, mesmo sem dinheiro federal, o governo estadual está fazendo as coisas. porque é um Estado bem gerenciado, é um Estado bem administrado. O Wagner escolheu esse ruído e esse ruído é muito esperto. Sabe, é um cara altamente competente e se Deus quiser não vai continuar aí por mais um tempo aí para poder não deixar a Bahia voltar para trás. Uma coisa, o Pablo, que a gente aprende na política é o seguinte, olha, para você fazer as coisas corretas, você tem que construir dentro da sociedade uma expectativa que ele se sinta um co-participante. Porque se você faz coisas boas mas o povo não se sente pai daquilo, criador daquilo, aquilo tem pouca importância. Mas quando ele sente que ele participou, que ele deu um palpite, que ele ajudou a deliberar, as coisas vão de vento em poupa. Só para você ter ideia, eu fiz 74 conferências nacionais. A minha política de cultura de 2007 a 2010 foi decidida numa conferência que teve milhares de conferências municipais, milhares de conferências estaduais, ou melhor não, teve milhares de conferências municipais, teve conferências em todos os estados e aí nós fizemos um encontro em Brasília com mais de 3 mil pessoas em que nós aprovamos aquele programa chamado Mais Cultura. A política de saúde era assim, a política de segurança era assim, a política para cuidar de deficientes era assim, a política para cuidar dos negros era assim, para cuidar de LGBT era assim. Eu lembro que quando nós fizemos a conferência de LGBT, uma parte da minha segurança e do meu gabinete não queria que eu fosse. Ah, Lula, você vai e se alguém te der um beijo, veja o que é o preconceito. E se, tipo, se o homossexual pegar e te dar um beijo, eu falei, qual é o problema? Aí eu fui um conto maravilhoso, tinha mais de 2 mil pessoas e eu não esperei ninguém me dar um beijo, eu fui beijar as pessoas. Porque é com geto que você quebra preconceito. Sem dúvida. Sabe, é com geto que você quebra, não é com palavras. E essa, a gente volta à questão do candidato, porque é uma diferença muito clara, por exemplo, como o senhor lida com o povo nas ruas e como outros candidatos. Isso é algo que é inquestionável até para qualquer espectro que o senhor esteja, é factível, não tem como não observar isso. Mas, existe hoje, obviamente, um esforço colossal para impedir que o senhor se candidate. A gente tem, inclusive, um judiciário hoje que ele é inquestionavelmente partidarizado, politizado. Tentaram impedir que o senhor recebesse uma homenagem, tentaram impedir que o senhor recebesse uma doação. Então, é claro que eles vão tentar impedir que o senhor Moro, numa sentença que é questionada por grande parte dos maiores juristas brasileiros questionando a lógica ou a falta de lógica da sentença. Primeiro, como é que a gente lida com o judiciário, que é um dos piores tipos de ditadura possíveis, que você não tem a quem recorrer. E segundo, numa contingência do senhor não conseguir ser candidato, que a gente tem que considerar isso porque eles estão lutando para isso. O senhor vê alguma alternativa, tem algum plano de contingência? Por exemplo, o que o senhor acha, o que o senhor diria, por exemplo, do Ciro Gomes que vem se posicionando como um candidato, um pré-candidato declarado? Paulo, eu tinha prometido a mim mesmo que nessa caravana eu não ia falar de eleição e não ia falar da Lava Jato, até porque eu tenho que voltar para São Paulo e dia 13 de setembro eu tenho um depoimento em Curitiba. O juiz Moro queria fazer por teleconferência lá de São Bernardo e eu preferia Curitiba. Eu não quero distância dos meus problemas, mas eu quero proximidade dos meus problemas. E eu fico me perguntando qual é o dia que as coisas vão ficar esclarecidas. Porque para mim é muito pesado pessoalmente e eu faço um esforço muito grande para aguentar a Marimba a ter a vida política que eu tenho e de repente eu ser condenado por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, por uma mentira inventada pela Política Federal, pelo Ministério Público da Lava Jato e pelo Moro que aceitou o processo. O Moro dá uma sentença que diz que o apartamento não é meu, mas, sabe, me condena a nove anos e meio. Sem nenhuma explicação. Por quê? Porque na tese deles, eles não precisam de provas. Eles construíram uma tese. Qual é a tese? A tese é aquela do Powerpoint. O Powerpoint é a nazi-mãe. Ou seja, eles inventaram a história que o PT é uma organização criminosa e que o PT por ser uma organização criminosa tem um chefe. O chefe sou eu porque sou a pessoa pública mais importante do PT e que, portanto, todas as pessoas que eu indiquei foram para roubar. É isso. Essa é a tese deles. E aí, com essa tese, eles não precisam de provas. Eles vão encaixando tudo lá dentro e eu só quero que eles provem uma coisa, uma única coisa. Não precisa provar duas. Uma única coisa. Sabe? Eles estão há três anos infernizando a minha vida. Não, não há três. Há 40. Não, não. Estão há 40. Mas há três anos na Operação Lava Jato. Ou seja, aí eu estou muito tranquilo. Tem vários inquéritos ainda em andamento porque agora eles são refém do compromisso que eles fizeram com determinados setores dos meios de comunicação. eles construíram uma história, essa história foi comprada ou foi vendida pelos meios de comunicação e eles agora têm que encontrar uma saída, uma rota de fuga. Ou seja, como é que eles podem sair desse processo dizendo que o Lula é inocente? Porque eles já mentiram durante três anos. Sabe, eu levei 73 testemunhas, o Moro não levou a sério nenhuma delas. o que ele pegou com base? O Jornal Globo. Sabe, então, como eu fui uma pessoa que fez uma reforma no judiciário, foi no meu governo que a gente criou o Conselho de Defesa, o Conselho Nacional do Ministério Público, foi no meu governo que a gente criou o Conselho Nacional de Justiça. Qual foi o erro que nós cometemos? É que nós fortalecemos a corporação no Ministério Público, a maioria do Ministério Público mesmo e o Presidente é o Procurador-Geral. No Poder Judiciário também nós colocamos a maioria do Poder Judiciário e o Presidente é o Presidente da Suprema Corte. Não. É preciso, nós vamos fazer outra vez essa reforma. Essas pessoas precisam trabalhar com a certeza que nós precisamos democratizar também o Judiciário. um juiz, ele só pode se pronunciar em função dos autos. Se ele quiser fazer política, ele pode aposentar a toga, entrar num partido político e fazer campanha à vontade. Mas enquanto ele é juiz, ele não tem que ficar fazendo formação de opinião pública, ele não tem que ficar olhando pesquisa, ele tem um cargo vitalício para ele votar de acordo com os autos do processo. Não é o que acontece no Brasil hoje. O que acontece é o seguinte, primeiro, dá nos jornais, eles têm até jornalistas que são os mensageiros, tem um jornalista na Folha que recebe primeiro, tem um jornalista no Estadão que recebe, tem a Veja que recebe, depois a Globo recebe, depois a Record recebe. Quando eles criminalizam você no meio de comunicação, aí os nossos advogados recebem a denúncia. Então, como é que você convive com isso? Eu não vou me dar um tiro na cabeça. Eu não vou desistir de fazer política. Se eles quiserem achar que vão me impugnar, que o façam. Que o façam. Eu vou brigar nas instâncias que eu tenho que brigar para tentar. Agora, o que eu acho é o seguinte, veja, se eu não for candidato, eu quero ser um cabo eleitoral muito forte. Eles têm que saber disso. Eles têm que saber que eu serem forte, serem forte como candidato, serem forte como cabo eleitoral, serem forte em liberdade ou preso, vivo ou morto. Eu trabalho para isso. Eles têm que saber que eles estão lidando com o ser humano, sabe, que tem comum patrimônio na sua honestidade. Eu conto sempre uma história, assim, que eu tinha três anos de idade, eu tinha uma vontade de comer uma maçã argentina e eu nunca conseguia comer essa maçã. Vinha embrulhada num papelzinho azul, numa caixinha, e eu saía da escola para ter uma vontade de roubar, mas uma vontade de pegar e sair correndo. E certamente, se eu pego naquele tempo, o quitandeiro não matava uma criança, hoje mata. E eu nunca comi aquela maçã, sabe, e quando eu fui comer não era tão boa quanto a nossa. Então, se eu, sabe, e não fui disso para envergonhar minha mãe. Hoje eu não faço as coisas para não envergonhar esse povo. Eu sei como é que esse povo gosta de mim. Eu sei, não é de hoje que eu convivo com esse povo. Eu estou desde 1975 convivendo com essa gente, viajando o Brasil, sabe. Eu moro em São Paulo, mas eu sou baiano, sou penambucano, sou acreano, sou mineiro, sou paraibano, porque eu viajo muito, eu converso muito com as pessoas, sabe, e tenho uma relação de honestidade com essas pessoas. Então, essa Lava Jato, além de fazer injustiça, ela pode ter feito injustiça em alguns casos, nós temos que reconhecer que nesse país rico e pacadeira de vez em quando é necessário, política é necessária. Agora, ninguém pode ser preso sem prova. Ninguém pode ficar sem ser preso. Porque, qual é a lógica? Tem muita gente presa que a senha que a senha é falar o nome do Lula. A senha, se você for preso na Lava Jato, a primeira coisa que eles vão te perguntar é o Lula. Você é amigo do Lula? O Lula te deu alguma coisa? É isso. Veja, faz três anos, até agora, eles não encontraram um empresário que dissesse que me deu dez centavos. E sabe por que que não deram? Porque eu nunca pedi. E nunca dei chance para eles pedirem. na minha testa nunca teve escrito minha ofereça que eu aceito. Então, agora, essa gente tem que medir o prejuízo que estão dando ao país. Já são 14 milhões de desempregados. Hoje, as empresas da construção civil, as empresas de engenharia, elas poderiam ser investigadas, você poderia aprender o dono, pessoa física, mas você não tinha que acabar com a pessoa jurídica, com a empresa. A empresa poderia estar trabalhando, gerando emprego, gerando salário. Prenda o dono, mas deixa a empresa funcionar. Sabe? Eles estão quebrando tudo. A indústria naval, a Petrobras, a indústria de engenharia. Eu não sei onde eles vão parar. Não sei. Depois vai acontecer o seguinte, a não fazer uma conta. Quanto que essa gente arrecadou da corrupção e qual foi o prejuízo que o país teve. Isso vai ser medido. E aí, nós vamos saber o seguinte, se vai ter candidato ou não, nós vamos ter que esperar. Eu não tenho nenhum problema de apoiar um candidato que todo mundo que o PT sabe queira apoiar. Agora, é preciso saber quem é quem, qual é o compromisso das pessoas. A única coisa que eu peço a Deus é que a gente chegue forte com saúde em 2018 para a gente eleger alguém que conserta esse país cuidando do povo. A palavra correta é o seguinte, quem é que vai cuidar desse povo? E cuidar do povo é cuidar dos mais pobres. Cuidar do rapaz da carroça que está vendendo camelô. Essa gente precisa do Estado. Essa menina precisa do Estado que o Estado tem que garantir saúde e educação para ela. Cultura. Sabe? Quando é que a gente vai ter uma política cultural? Porque uma das formas que a gente vai ajudar a diminuir o genocídio contra meninos negros na periferia desse país é você ter uma forte política de cultura. É você ter espaço para essa menina e nada frequentar. É você ter sonho de que ele vai poder ter um emprego de que ele vai poder estudar. Enquanto a gente não fizer isso não é aumentando o efetivo da política que vai cuidar de um jovem. Dê a ele um espaço saudável para ele dançar para ele cantar para ele brincar para ele ficar à tarde para ele ficar à noite quando ele não está estudando. Dê possibilidade de ele trabalhar que você vai ver como é que é a coisa. E aí sim aí a política precisa ter uma formação uma educação. Você pega um cidadão comum dá um cursinho de três meses para ele forma ele policial ele não ganha sequer o que comer ele sai para trabalhar com a mulher sem ter leite para dar para as crianças dá uma arma na mão sabe ele também tem medo qualquer coisa ele está tirando é preciso melhor formar os nossos policiais. Existe obviamente um desânimo muito grande por parte da população e até por parte de setores da esquerda. Na última paralisação por exemplo o número de pessoas na rua foi decepcionante parte disso eu acho que vem do próprio cansaço com o próprio processo o desgaste mesmo a outra parte vem da demonização mas há uma certa desesperança de modo geral da esquerda e o que é fácil compreender a gente tem um judiciário comprometido legislativo comprometido executivo comprometido e fica aquela insegurança a quem recorrer. como é que a gente pode reenergizar essa esquerda para ela voltar às ruas? Olha eu estou tentando fazer a minha parte se você pudesse acompanhar a caravana você ia poder sentir a quantidade de energia em cada evento que acontece porque a caravana é um pouco para falar de esperança para falar de conquista e obviamente que tem uma pitadinha de bordoada nos adversários porque também isso não é fazer política só se esquecendo os adversários mas você tem razão Pablo porque hoje você não tem nenhuma instituição com credibilidade sabe você não tem porque veja você não tem o poder judiciário você não tem o congresso nacional você não tem o poder executivo os partidos políticos ou seja aconteceu um fenômeno novo nas últimas pesquisas do Pablo que é o seguinte primeiro com todos esses ataques que estão acontecendo em cima de mim eu estou crescendo segundo o PT é o único partido que cresce o PT hoje é um partido que tem das pessoas que se manifestam politicamente 20% das pessoas acham que o PT é o partido sabe melhor do Brasil o PSDB e o PMDB praticamente não aparecem na pesquisa e os outros não aparecem mesmo significa que o PT é quase que o único partido nacional que tem vida o PMDB não é um partido nacional o PMDB é um partido regional é a tribo da Paraíba a tribo da Bahia a tribo de Pernambuco a tribo do Acro ou seja o PT não o PT é um partido nacional então quando em dezembro de 2014 eu disse para o PT olha vocês tem que tomar cuidado porque há uma tentativa de criminalizar o partido até entraram com um pedido para que o PT fosse tornado ilegal e só tem um jeito de a gente combater é ir para a rua é ir para a rua eu pedi à direção do partido que fizesse um debate sobre a Lava Jato para explicar o dirigente do PT o que é Lava Jato porque só pelo jornal você não compreende então levamos uma série de advogados para poder debater para ir para a rua para energizar a sociedade eu durante muito tempo Pablo no sindicato eu era chamado de levanta moral o pessoal fazia greve e uma greve é legal no primeiro dia no segundo dia no terceiro mas no décimo dia quando o patrão negocia a greve fica desanimadora então o pessoal começa a querer parar e aí o pessoal falava ô Lula está precisando você ir na porta da fábrica levantar a moral da tropa e eu ia para a porta de fábrica me duelar e eu na verdade eu estou viajando para tentar levantar a moral do time sabe para levantar a moral a única coisa que não pode acontecer nesse instante Pablo é a gente baixar a cabeça por que que é um desânimo porque quando você faz proposta que as pessoas percebem que aquela proposta não é não é possível de ser executada quando você faz uma greve que você perde o dirigente sindical vai na Assembleia e fala a luta continua o povo não acredita a luta foi derrotada você voltou a trabalhar vai trabalhar quietinho agora veja a gente começou fora Temer primeiro não vai ter golpe teve golpe segundo fora Temer ele já está com um ano acaba de ganhar no Congresso Nacional o direito de terminar o mandato então ao invés de a gente ficar discutindo o que já aconteceu e já passou nós temos que construir qual é a proposta o ideal seria que você tivesse eleições diretas já você não vai ter porque você não tem força para fazer uma emenda constitucional aprovando então o que você precisa trabalhar é organizar a sociedade para garantir que tenha 2018 porque não está certo que a gente vai ter 2018 se o objetivo de tudo o que está acontecendo no Brasil é tentar evitar sabe segundo eu vejo nos artigos que é para eu não ser candidato nós vamos saber se vai ter 2018 vamos ver como é que a gente vai chegar no mês de março abril do ano que vem aliás muitos dizem isso claramente eu já vi gente por exemplo discutindo em rede social falando sobre tem que ter eleição direta já já falou não mas se tiver eleição direta o Lula vai ser candidato mas é assim que funciona a eleição alguns são mais ousados alguns dizem não pode ter porque senão o Lula vai ganhar ora então sabe vamos voltar nega o objetivo da eleição por falar em voltar ao colégio eleitoral agora uma tentativa óbvia um processo lógico que dá para entender inclusive a motivação dele de voltar com a ideia do parlamentarismo no Brasil e a gente inclusive tem uma reforma política extremamente criticada que está querendo adotar um sistema que existe em 4 ou 5 países de democracia altamente questionável primeiro como é que se barra esse tipo de movimento com a minoria no congresso segundo o que o senhor acha dessa reforma política os pontos que o senhor concorda ou discorda e terceiro qual que seria a visão para os próximos 2, 3 anos o que a gente pode fazer pensando a médio prazo não é pensar no agora no amanhã na semana que vem olha eu penso que no médio prazo a gente tem que trabalhar para recuperar a possibilidade do Brasil voltar a crescer gerar emprego e o Brasil voltar a ser respeitado no mundo porque o Brasil tinha sido e tinha virado protagonista internacional hoje o Brasil desmanchou por conta da incompetência do governo da inabilidade do governo e da baixa representatividade do governo a reforma política que está aí não é uma reforma política na verdade tem gente que quer aprovar o parlamentarismo eu acho que o parlamentarismo com esse congresso que está aí não vai a lugar nenhum não vai a lugar nenhum o trabalhador nunca vai poder sonhar em ser primeiro-ministro porque é um parlamentarismo muito, muito, muito conservador quer aprovar um distritão em que o voto vale na pessoa ou seja se você tiver 10 milhões de votos é só você eleito ou seja você não carrega ninguém junto com você e o fundo partidário que no fundo no fundo é o que as pessoas querem aprovar e eu quero te dizer que eu sou favorável ao fundo partidário não agora eu sou favorável desde sempre porque é preciso tirar o poder econômico das campanhas políticas os empresários são contra estão fazendo campanha contra o fundo partidário por quê? porque eles querem ser financiador da campanha para poder ter uma bancada dentro do Congresso Nacional então a forma mais honesta de você fazer uma campanha é você saber que o dinheiro vai ser público que cada candidato vai ter se custa 50 centavos o voto 10 centavos 1 real todo mundo está sabendo os partidos assumem responsabilidade presta conta tem fiscalização do que aconteceu o que está acontecendo agora sabe agora você vai descobrindo a cada dia quem deu dinheiro para quem quem forneceu quem quem apoiou quem sabe então é mais honesto deixar as coisas claras a reforma não vai mudar muita coisa viu a reforma não vai mudar muita coisa nem sei se ela vai passar o parlamentarismo já foi derrotado duas vezes em plebiscito nesse país e será derrotado quantas vezes for necessário aliás você viu um outro partido que tentou vender a ideia publicamente de que o parlamentarismo envolveria inclusive tentando convencer o povo votar para presidente primeiro-ministro quer dizer que ideia é essa que é uma mentira óbvia de um sistema que não existe lugar nenhum no mundo Pablo no fundo nesse tempo de crise cada um fica dando um palpite cada um fica inventando cada um quer ser o descobridor do ovo de Colombo o que nós precisamos é de gente séria fazendo política o que nós precisamos é de partido com cara pública fazendo política o que nós precisamos é que as pessoas tenham um programa que seja compreendido pela sociedade eu ainda ontem disse para as pessoas daqui para frente quando você for votar um deputado você tem que exigir dele qual é o comportamento dele durante o mandato diga algumas coisas que são prioritárias e peça para essa gente votar sabe porque não é só votar porque é contra ou só votar porque é a favor é votar porque a figura que está pedindo o voto vai cumprir um programa que te interessa você tem que saber o que o cara pensa a nível de educação o que o cara pensa a nível de xenofobia o que o cara pensa a nível de LGBT o que o cara pensa a nível sabe dos programas de inclusão social o que o cara pensa de tudo e aí faz um voto um voto compromissado para você depois cobrar da pessoa então nós estamos nessa situação falta gente com credibilidade para governar esse país quando esse país tiver alguém que tenha credibilidade as coisas começam a voltar à normalidade se essa pessoa tiver o bom senso de começar a juntar as pessoas de bem nesse país não importa que seja de direita ou que seja de esquerda mas tem muita gente de bem tem muita gente que quer pensar o Brasil tem muita gente que está cansado dessa brigaiada tem muita gente que está cansado dessa disputa sabe que termina causando prejuízo ao povo brasileiro o senhor acha que tem volta para esse clima de ódio que a gente vive hoje eu acho que é possível a gente consertar isso deixa eu te falar uma coisa ô Pablo eu disputei muita eleição e a sociedade é mais ou menos dividida assim hoje no Brasil você tem 30% petista em qualquer circunstância você tem 30% antipetista em qualquer circunstância e você tem 30%, 33%, 35% que é aquela sociedade que se move de acordo com a política de convencimento que você tenha ou por conta de uma proposta seja ela de cultura de educação de saúde ou seja então na verdade o que está em disputa no Brasil é sempre 30%, 35% do eleitorado porque tem uma parte muito definida como o PT disputou 89%, 94%, 98%, 2002 já está provado que 30% o PT tem o PT está hoje no Brasil como o partido comunista italiano teve a vida inteira era 30% o PT era o maior partido comunista do ocidente era grande liderança mas não passava de 30% ou seja quando ele conseguiu fazer um arranjo para o centro e para a direita ele conseguiu chegar ao governo o PT em 2002 quando eu fui candidato eu dizia para o PT eu só sou candidato se a gente tiver condições de falar para os outros 10% que falta para mim porque 30% eu já provei que eu tenho eu preciso é 20% aí eu fui atrás do Zé Alencar sabe que deu uma contribuição excepcional um homem extraordinário era um empresário de 17 mil trabalhadores que ele chegava em reunião de empresário de 30 trabalhadores sabe aquele pseudo empresário que era contra Lula e ele dava cada discurso ele desmoralizava os caras que tinham medo do Lula sabe e nós conseguimos ganhar depois em 2006 eu ganhei a Dilma ganhou em 2010 significa que há a possibilidade de mudar há possibilidade eu às vezes acho que na Argentina aconteceu isso em outros países aconteceu um setor da classe média não suportar no primeiro momento a ascensão dos mais pobres sabe isso é um problema os mais pobres começaram a frequentar o parque da cidade que era frequentado só por uma parte da elite né os mais pobres começaram a frequentar teatro que era frequentado só por elite os mais pobres começaram a ir em restaurante sabe em shopping que era frequentado só por uma parte da classe média alta os pobres começaram a entrar dentro do avião começam a chamar aeroporto de rodoviária sabe então tem um tipo de gente que no primeiro momento ele tem medo da ascensão dos mais pobres ou seja o pessoal do andar de cima tem medo que o povo chegue lá em cima mas eu acho que isso também é possível de se convencer a sociedade que quanto mais os pobres evoluírem mas eles vão evoluir também ele não está mais pobre porque o cara mais pobre está mais próximo dele ele tem mais gente consumindo significa que ele vai ter mais gente trabalhando significa que ele vai poder ter emprego melhor sabe essa é a ascensão natural da sociedade não precisa ter uma pessoa dormindo na sarjeta para eu poder ser da classe média pô eu posso ser da classe média sabe com um cara sabe trabalhando no mesmo lugar que eu trabalho um outro problema é que tem uma parte da classe média brasileira que tem um peso muito importante na política que ela ela não ganha como patrão ela sabe que ela é empregada mas ela quer ter os mesmos costumes do patrão ela quer viajar para o mesmo país ela quer tirar as mesmas férias e viajar não sei para onde ela quer ter sabe e aí é incompatível com o salário as pessoas ficam nervosas e agora com a internet eu tenho uma tese com a internet e o Pablo que é o seguinte hoje o cara paga conta pela internet o cara compra pizza pela internet o cara manda buscar comida no restaurante pela internet tudo o cara fez pela internet quando o cara abre a porta do apartamento e tem que chamar o elevador com o dedo ele já começa a ter inimigo porra tem um cara que vai entrar no elevador comigo que cara chato aí ele pega o carro quando ele sai da garagem dele tem um cara parado na rua esse cara está me atrapalhando ele não percebe que é ele que pode estar atrapalhando o outro mas ele vai jogando a culpa então o ser humano está ficando desumano é engraçado o ser humano a coisa mais a coisa mais mais grave nisso é que eu estou conversando com você aqui fazendo a entrevista e tem gente olhando o celular porque o celular é mais importante sabe você vai para um restaurante sabe não sei o que aconteceu com você você vai para um restaurante você entra em uma mesa quatro ou cinco pessoas sabe ao invés de alguém contar a piada cada um pega um celular e começa a viajar com a China a falar com um parente não sei a outra o que menos importa é quem está perto o que menos importa sabe e assim é a humanidade na minha casa por exemplo eu tenho quatro filhos eles vão em casa aí eu penso que eles vão para conversar comigo eles vão porque eu estou de rua eles estão com saudade de mim sabe coitadinho do Lula nada chega lá em casa cada um pega um tablet cada um pega um jogo e fica brigando entre eles e o Lulinha que fica esquecido lá no canto sabe então é esse mundo que a gente está criando eu cheguei na casa do Jacques Wagner uma vez sabe eu fui jantar lá com o Jacques Wagner eu cheguei tinha um casal de jovens acho que filhos da pessoa que trabalhava com o Wagner e estava sentado como eu e você toma aqui mais perto e estava os dois com o celular encostado no outro falando pelo celular eu fui lá tomei o celular da mão deles e falei ó dá uma olhada na cara dela você olha na cara dele para ver se não é melhor vocês conversarem tocar na mão do outro sabe que desgraça é essa de ter que ficar namorando o pessoal tão próximo sabe eu fico pensando um dia que puder fazer sexo pelo celular aí acabou a humanidade de ver aí sabe puta merda eu quero estar fora desse mundo antes que isso aconteça sabe então eu acho que é possível para a gente fazer o mundo voltar sabe a ser a ser mais alegre as pessoas serem mais humanas mais amorosas as pessoas terem paixão as pessoas terem tolerância sabe pô eu ia na porta de fábrica de manhã sabe só para falar bom dia para a peusada eu adorava entregar o jornal bom dia companheiro bom dia tenha um bom serviço não tem das contas hoje no sindicalismo nós avançamos tanto que você não faz mais isso você vai lá coloca um pacote de jornal em cima da linha de produção e a linha leva o jornal desumanizou o jornalzinho não fala mais bom dia então as pessoas não falam mais bom dia então eu acho que o mundo precisa voltar a gente abrir a porta ver o vizinho bom dia companheiro tudo bem tudo bem tem um bom dia vai trabalhar sabe as pessoas estão tudo nervosas um xingando o outro às vezes desce e mata sabe ou seja eu acho que é possível a gente reconstruir esse país para isso é preciso as pessoas voltar a ter esperança e ter esperança é as pessoas perceberem que a economia vai voltar a crescer que ele vai poder ter acesso ao emprego que ele vai poder ganhar um salário que ele vai poder voltar a estudar que ele vai ter a certeza de que vai ter um emprego melhor é isso que as pessoas querem as pessoas não querem muito as pessoas querem uma casa querem um emprego as pessoas querem um carro as pessoas querem fazer uma viagem uma vez por ano as pessoas querem as pessoas querem aquilo que é elementar, que alguns têm de mais e outros têm de menos. Então, nem ter de mais e nem ter de menos. Tem cada um pouco e a gente resolve o problema do Brasil. Eu acredito nisso, acredito piamente nisso, trabalho para isso. Eu, às vezes, eu não esqueço nunca de uma vez, eu estava fazendo um comício no Rio de Janeiro e eu descia do palanque, eu estava lá, acho que era na Candelária, e eu estava fazendo um discurso sobre a reforma agrária e eu chegava a babar. Por que nós vamos fazer a reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores? Aquilo babava, olha-se. Aí eu desço do caminhão, uma senhora, que devia ter naquela época a idade que eu tenho hoje, 71 com a cara de 30, ou seja, aí a mulher falou, ô Lula, você sabe que eu gosto de você, você sabe que eu sou sua eleitora. Agora, pô, não dá para você ser mais calmo quando você fala, falar num tom mais suave. Não dá para você falar reforma agrária tranquila e pacífica. Não é melhor do que... E foi engraçado que aí eu fui para a campanha, fizemos uma pesquisa, se o povo queria a reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores ou o povo queria a reforma agrária tranquila e pacífica. 83% do que queria a reforma agrária tranquila e pacífica. Eu levei 15 dias para a minha boca poder proferir a palavra reforma agrária tranquila e pacífica porque ela estava habituada a falar radical. Então, eu de vez em quando tenho um conceito que eu exagero também. Eu tenho um conceito, eu vou ficando nervoso, vou ficando irritado. Mas eu sei que nós precisamos transmitir tranquilidade nesse país, harmonia, esperança e sonhos. Só isso é que pode fazer esse país se recuperar. Presidente, muito obrigado. Um privilégio de poder conversar com você. Mas deixa eu contar uma coisa para você terminar. É que eu saio da Bahia contagiado pela alegria do povo baiano. Eu, sinceramente, não conheço nenhum lugar do mundo que tenha um povo da qualidade do povo baiano. É um povo alegre, é um povo... Eu disse uma vez no Teatro Castro Alves, num comício aqui, eu acho que na outra encarnação eu nasci baiano. Porque eu não conheço, eu conheço bem o Brasil. Não tem nenhum povo no Brasil com alegria do povo baiano. Não tem. Mesmo tendo problemas, sabe, mesmo estando desempregado, o baiano é alegre. É alegre. É saudável. É gostoso de conviver. Sabe? É leve. Eu concordo. Então, querido, eu quero te agradecer. Sabe, pedir desculpa se eu falei demais porque... Não, eu acho ótimo. É bom que o meu trabalho não tive que fazer nada. Eu só ouvi. E quero te agradecer o fato de você sair de gramado e vir participar dessa entrevista aqui. Bom, é isso. Eu queria agradecer também a sua audiência aqui na TVE, que é a TV Pública do Povo Baiano. É sua, é da Bahia. É a TVE, que é a TVE.